Senhoras e senhores, bom dia, e fazer uma breve apresentação, que antes da gente entrar no conteúdo da disciplina, porque, além de ser uma oportunidade de me apresentar formalmente para vocês, que não me conhecem ainda, é uma oportunidade para justamente fazer o link entre a minha trajetória e essa disciplina que eu vou lecionar para vocês ao longo desse mês. Eu sou publicitário de formação, eu sou especialista em História da Cultura e da Arte, foi a minha primeira pós-graduação, e eu sou mestre em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando eu estava na faculdade, na verdade, uma dúvida comum que a gente tem, quando a gente está finalizando o ensino médio, é o que eu vou estudar, o que eu vou fazer daqui para frente? E meio que a gente é forçado a tomar uma decisão, sem ter tido, de fato, muito tempo para pensar a respeito dela. As pessoas que, desde muito novas, elas dizem saber o que vão fazer quando crescer, entre aspas, primeiro que são uma porcentagem muito pequena das pessoas que sabem assertivamente, e segundo que é uma presunção imatura, porque a pessoa não teve ainda a condição de conhecer o mínimo de um leque razoável de opções de profissão para poder tomar uma decisão embasada. Então, assim, é muito... A nossa decisão, ela acaba sendo muito com base no feeling, uma espécie de sensação que a gente tem por identificação de matérias que a gente tem no ensino médio, que não necessariamente vão ter relação com nada que a gente vai ver na graduação, que a gente imagina ali, que tem uma semelhança, ou que tem alguma identificação e tal, e, ah, não gosto de matemática, ou gosto de biologia, etc., gosto de história, como era o meu caso, e aí a gente toma a decisão mais ou menos baseada nessas preferências pessoais, né? Mas ela é uma decisão que costuma ser muito definitiva, assim, né? Definitiva no sentido de eu estou estudando já para a profissão que eu vou exercer quando eu saio do colégio, né? O que é, inclusive, uma coisa boa, eu acho, tem sido revisto, né? Está sendo cada vez mais comum e menos visto de maneira negativa a pessoa mudar de trajetória por volta ali dos 30, 30 e poucos anos, porque se cobra que não tem, de fato, tanta identificação assim com aquela área, né? Isso é uma coisa que tem acontecido com menos dor, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que quando eu estava nessa situação, eu estava na dúvida entre cursar uma porção de coisas diferentes, né? Eu não podia simplesmente escolher baseado nas minhas notas, porque as minhas notas eram mais ou menos parecidas em todas as matérias. Não tinha uma matéria que falava assim, nossa, eu não quero nunca mais ver isso na minha vida. Eu gostava mais mesmo, assim, de português, línguas em geral, né? E história, mas não tinha uma matéria que eu odiasse muito. Então, por gostar um pouco mais, né, de história do que das demais, mais um pouco mais, assim, né? Eu vi que provavelmente a minha preferência estaria nas humanas, mas até os 45 segundos do tempo ali eu fiquei em dúvida entre artes plásticas, administração de empresas, medicina, comunicação, educação física, cheguei a pensar também, uma série, né, de opções e que não tem nada a ver uma com a outra. Mas uma coisa que sempre esteve presente na minha vida foi a arte, né? Eu gosto muito de desenhar desde pequeno e eu tinha, né, o meu avô era artista, pintor e cartunista, né, nos anos ali 60, fez cartuns para jornais aqui de Belo Horizonte e tal. Nos meus primeiros anos de vida, assim, nós morávamos com os meus avós, né, meus pais, eu, meus irmãos. E eu fui muito influenciado, né, por esse meu avô, que gostava muito de desenhar também e desenhava para a gente assistir e tal, e sentava com a gente ali na cadeira de balanço dele com os livros de arte, alguns desses livros que eu herdei, né, estão aqui comigo na minha casa agora. Eu achava aquilo tudo muito fascinante, assim, muito interessante, né, aquelas esculturas, aquelas pinturas, né, eu achava aquilo uma coisa muito impressionante e isso permaneceu comigo. Então, eu cresci também gostando de desenhar. Os meus irmãos não, né, eles não pegaram isso do meu avô, mas eu nunca parei de desenhar. Toda criança gosta de desenhar quando ela é pequena, né, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo esse prazer, esse hábito, eu nunca perdi. Então, toda vida, eu, de alguma maneira, quis enfiar arte no que eu estava fazendo, enfiar quadrinhos no que eu estava fazendo, porque é a minha maior paixão em todas as artes, né. Por fim, a minha dúvida final era entre artes plásticas e publicidade e propaganda, porque artes plásticas, eu, vivendo no Brasil, né, tinha uma noção de que não seria um caminho muito frutífero financeiramente, né. E, por outro lado, a publicidade ia me permitir exercer uma atividade criativa na qual eu pudesse aplicar alguns fundamentos de arte, pelo menos. Então, me parecia uma escolha no meio termo ali que ia me satisfazer financeiramente, mas também pessoalmente. Foi o caminho que eu escolhi. Mas, em todos os trabalhos que fiz ao longo da faculdade, eu fazia um esforço maior para tentar colocar ali alguma coisa do que eu realmente gostava. Então, tinha um trabalho que podia fazer um tema mais ou menos livre, eu pegava uma abordagem relacionada aos quadrinhos. Ah, vamos estudar psicologia da comunicação, por exemplo. Vamos fazer um trabalho de linguagem. Então, eu pego lá, o meu trabalho vai ser sobre quadrinhos e a linguagem dos quadrinhos e tal. E eu ia fazendo isso ao longo da faculdade inteira. E arte também, obviamente, né, quando dava, né, história da arte e tal, aquela coisa toda. E, no fim das contas, eu ia terminar a faculdade, eu já estava trabalhando em agência nessa época e procurando, então, fazer uma especialização, uma pós-graduação para continuar, né, estudando e avançando conhecimento. Eu pedi conselho para um professor no qual eu confiava muito. Ele ainda é vivo, ele era super jovem na época que deu aula para mim. Eu pedi um conselho para ele e falei, professor, você conhece alguma pós-graduação que você pode me indicar? Eu, atualmente, estou muito focado em artes visuais, eu trabalho com direção de arte, quero continuar trabalhando com isso e tal. Você me indica alguma pós? Aí, ele que me indicou essa pós aqui, especialização em história e cultura da arte. Ele falou para mim o seguinte, olha, aprender a apertar botão, qualquer Zé Mané aprende. Então, você não tem que fazer uma pós, sei lá, de tratamento de imagens ou de fotógrafo avançado, né? Não é isso que vai te diferenciar de outros profissionais. É saber mais, né, sobre o fundamento. Então, estuda história e cultura da arte, eu acho que vai ser uma boa para você. E aí, fiz, então, essa especialização. E foi uma especialização que foi um choque, assim, para mim. Porque eu vi que eu não sabia nada de nada. E era uma turma, a minha turma tinha mais de 70 pessoas, era uma pós super procurada. Tinha seleção para entrar. E aí, a minha turma tinha um monte de jornalista, um monte de historiador, um monte de designer, de arquiteto, de artista plástico. Tinha museólogo, bibliotecônomo. Então, assim, era uma turma com áreas do conhecimento das mais diversas. E era uma pós-graduação no departamento de história. E eu fiquei simplesmente fascinado, assim. Cada aula era uma coisa maravilhosa, assim, né? Tinha uma disciplina que era história e cinema, que era simplesmente, assim, filmes em geral. Não necessariamente filmes de época. Não era isso. Mas a gente pegava, assistia. Eram quatro horas de aula todo dia. Então, a gente assistia um filme inteiro por aula. E comentava o filme na mesma aula. Dentro do seu contexto histórico. Então, era, assim, fantástico, fantástico. Tinha uma outra que era história e imagens, né? Que a gente discutia como a história era retratada ao longo do tempo por meio de imagens. Então, já tem uma ligação direta, inclusive, com alguns dos assuntos que a gente vai falar nesse semestre. Enfim, era simplesmente fascinante. E aí, depois que eu saí dessa pós, ela foi maravilhosa. Mas ela foi acachapante também. Foi muito desgastante pra mim. Porque como eu não vinha das artes, nem da história, academicamente falando, né? O meu conhecimento de história e de arte era só o meu conhecimento de leigo, praticamente, de ensino médio, né? E de curioso, que eu conseguia ler por conta própria. Eu tinha uma diferença de nível pros meus colegas muito grande. Os meus colegas da história, eles estavam aqui. Os meus colegas das artes plásticas, eles estavam aqui. Estavam no mesmo nível, mas em direções diferentes, né? E eu tava aqui. Então, pra cada aula, praticamente, eu tinha que ler o dobro ou o triplo do que os meus colegas em linha. Só pra estar no mesmo nível que eles, assim, basicamente falando. Então, eu ficava atrás dos meus professores, eu pedia indicação pra eles. Porque várias vezes eu ficava perdido, assim. Eles usavam termos e falavam de pintores e de escultores e de... Então, eu não tinha a menor ideia do que que era. Então, eu fazia um esforço muito grande pra poder conseguir compreender. O resultado disso foi que eu terminei essa pós amando, mas extremamente desgastado. Então, eu falei, não, agora eu preciso de um tempo. A minha ideia era tentar emendar o mestrado imediatamente. Só que eu fiquei física e psicologicamente muito desgastado. Eu falei, não, eu vou descansar um pouco de estudar e vou só trabalhar. E nesse meio tempo, eu me mudei pra São Paulo. Trabalhei em agências de propaganda por lá, né? E tal. Passaram-se cinco anos. Quando eu voltei pra Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ser convidado, né? Pra dar aula na FUMEC e também em outras universidades, onde não leciono mais, por opção. Porque começou a ficar impossível de gerenciar isso, né? Mas eu dava aula na FUMEC, na PUC e no UNI-BH. E aí, dar aula em três lugares ficou impossível de sustentar. Eu comecei a dar aula e eu vi, bom, agora não dá mais pra adiar esse projeto do mestrado. Eu preciso, então, focar nesse negócio agora. Pra garantir a minha empregabilidade na educação. Porque era agora meu novo objetivo, né? Eu já tava um pouco desgastado também de agência de propaganda. A carreira acadêmica era o meu foco, né? Naquele momento. Eu entrei, então, né? Fiz a seleção, entrei no mestrado da UFMG. Agora sim, na Escola de Belas Artes. Então, na graduação, eu acabei abrindo mão da Escola de Belas Artes. Na verdade, eu não abri mão de cara, porque eu cheguei a passar no vestibular pra lá também. E durante um tempo eu fiz publicidade e Belas Artes ao mesmo tempo. Porque eram horários diferentes, né? Eu fazia publicidade à noite, fazia Belas Artes de dia. O curso na UFMG, isso é que era foda. O curso na UFMG não era nem de manhã, nem de tarde. Era diurno. Então, tinha aula de manhã, tinha aula de tarde e tinha dia que tinha aula de manhã e de tarde. Então, ficou impossível eu fazer estágio, por exemplo, né? Enfim, aí quando eu quis fazer estágio, eu infelizmente fiz a opção por deixar as artes plásticas de lado, focar só na publicidade. E aí, no mestrado, então, eu tive a oportunidade de fechar esse ciclo e voltar pra Escola de Belas Artes da UFMG. E fazer, então, o mestrado em artes visuais, especificamente dentro da linha de cinema. E a linha de pesquisa que eu entrei, né? Era de linguagem do cinema. E lá eu estudei, mais uma vez, né? Adaptação de quadrinhos pra cinema, porque eu queria, tinha que enfiar quadrinho em tudo. Na especialização, meu TCC foi sobre quadrinhos também, e agora no mestrado. A minha dissertação também o seria. E aí, eu estudei um filme que era dado de uma obra de história em quadrinhos, que é o Sin City. Talvez vários de vocês já tenham assistido. Vocês assistiram o Sin City? Chegaram a ver? Vou indicar pra vocês, tem na Netflix, assistam, o Sin City 1. Qual que era a premissa, né? Eu entrei no mestrado, a minha proposta era estudar adaptação de quadrinhos pra cinema. E aí, eu tinha feito uma seleção de filmes pra estudar. Pra avaliar se era... Olha a inocência do pesquisador iniciante, né? Pra avaliar se era fiel ou não à obra original. E aí, beleza, né? Só que quando comecei a pesquisa, eu fui vendo que, na verdade, assim, é impossível uma adaptação, seja qualquer que seja, ser 100% fiel ao material original. É impossível. Por várias questões. Entre elas, as opções do adaptador, né? O diretor do filme, ou o que quer que seja. As opções que essa pessoa faz, ou de maneira imposta pela mídia, pelo meio, né? Ou de maneira deliberada, porque ele criativamente tem uma visão diferente do que a obra original tinha, que é dar o toque dele. Então, quando eu percebi que era impossível fazer uma adaptação, uma transposição, né? 100% fiel. O que eu decidi fazer? Eu falei, não, então eu vou estudar uma obra que presume ser, porque era isso que se incide fazer. O diretor, Robert Rodrigues, ele dava entrevista falando que era uma adaptação 100% fiel aos quadrinhos, né? E ver em que que essa obra não era fiel assim, mas ao invés de tentar ficar medindo, foi igual aqui, foi diferente aqui e tal, a pesquisa tinha o objetivo de fazer uma análise profunda para entender por quê, né? Ou como ocorreram essas diferenças. Então, foi uma pesquisa de dois anos, né? É a duração do mestrado. E nesses dois anos eu tive que assistir SimCity pelo menos umas duas, três vezes por semana e reler os quadrinhos quase que dia sim, dia não. Então, por isso, SimCity é uma das minhas obras favoritas, ou seja, daquelas que a gente relei quase todo ano, né? Eu não sei como é que vocês se relacionam com as obras favoritas de vocês, mas assim, eu sou uma pessoa que relei livro, eu releio quadrinhos, né? Reassisti filme e nem se falo. E SimCity, desde então, já vai fazer oito anos que eu terminei o mestrado, eu nunca mais reli SimCity. E eu nunca mais assisti SimCity e eu não vi SimCity 2, que saiu um ano depois de eu terminar o mestrado. Mas é uma obra fantástica, tá? Fantástica, e que dá muito ponto para a manga. Então, quem tiver curiosidade, inclusive, pode ler a minha dissertação, porque ela foi feita e produzida por uma universidade pública. Ela está disponível no repositório da UFMG, mas se alguém não conseguir encontrar, eu até mando para quem tiver interesse de ler, foliar e tal. A minha relação com arte é muito pessoal, desde sempre, né? De colocar principalmente quadrinhos, né? Artes visuais, mas principalmente os quadrinhos. Tudo que eu estudo, ela é uma busca mesmo, uma coisa que eu faço de maneira proposital. E aí, nesse meio tempo, né? Eu sempre trabalhei, eu comecei a minha carreira como quadrinhista, na verdade, foi a minha primeira atividade profissional remunerada, né? Por incrível que pareça, foi fazendo quadrinhos. E aí, quando entrei na faculdade, já me tornei diretor de arte, permaneci ilustrador e quadrinhista, mas passei a atuar como ilustrador publicitário também. E, para a minha alegria, desde 2010, aliás, 2009 foi a minha primeira experiência, né? Como professor universitário. 2009, 2010, aí eu tive, né? Um período de idas e vindas, né? Início de carreira de professor é um pouco assim. Se dá aula um semestre, não sabe se vai dar aula no semestre seguinte. Até conseguir um contrato fixo. Isso veio para mim em 2012, na Universidade FUMEC, né? Quando entrei para ficar. O meu primeiro trabalho com quadrinhos foi esse daí. Ele foi um trabalho na época que eu estava no colégio ainda. Toda sala, né? Toda turma tem a menina ou o menino que desenha. É muito raro ter mais de um, né? E na minha turma era eu. E eu desenhava, assim, o tempo todo mesmo, né? Eu fazia, inclusive, um pouco de falta de educação, porque o professor estava lá dando aula e eu ficava desenhando durante a aula, a aula inteira. Era uma forma de me concentrar, né? Isso me ajudava a manter a mente afiada, embora eu não estivesse olhando, o meu ouvido estava captando tudo ali, enquanto eu estava desenhando e tal. E eu fazia meus quadrinhos, meus próprios quadrinhos, isso para mim, né? E grampeava com grampeador em casa, aquela coisa toda. Desde quando eu comecei a aprender a ler, na verdade, né? Ficavam, obviamente, horríveis, né? Mas eu sempre fiz. E quando eu estava no ensino médio, o meu colégio tinha inaugurado ali um prédio para o ensino infantil, né? E para fazer isso, lançaram uma história em quadrinhos. E aí, era meio que para divulgar, né? A ideia deles e tal. Lançaram uma história em quadrinhos para criar o personagem que seria o mascote do colégio. Eles fizeram um concurso envolvendo o colégio inteiro e a comunidade, né? Pais, professores, aquela coisa toda. E eu não participei desse concurso. E aí, venceu o mascote, que era esse bonequinho aqui. E se tornou o mascote. Aí, eles contrataram um ilustrador profissional. Eu lembro o nome dele até hoje, porque ele continua atuante, é muito bom. E eu permaneço fã do trabalho dele, que é o Ricardo Sá. ele já produziu essa revista em quadrinhos, do Magnet, essa primeira. Só que ele era já um profissional estabelecido. E o que ele fez? Ele seguiu o briefing. E o briefing de um cliente que não sabe o que quer ainda, que está ali experimentando, ele acaba sendo impreciso. Então, o briefing foi mais ou menos na linha de... Fala aí da história do colégio, nessa história, né? Fala dos diretores e tal. E o resultado foi que acabou sendo uma história em quadrinhos muito autoindulgente, assim, né? Muito narcisística. Muito falando da instituição. Isso não tem apelo nenhum para criança. Criança não quer abrir uma história em quadrinhos e ver lá a caricatura dos seus professores, de supervisor do colégio, né? E aí, esse projeto ficou ali na gaveta e tal. Eles viram que o quadrinho, como mídia, tinha um potencial muito grande de divulgação, mas principalmente pedagógico. Poderia ser uma ferramenta muito útil dentro de sala de aula com os alunos. E eles queriam, então, fazer uma nova, mas mudar de abordagem. Não deu certo com esse profissional, talvez por ele ter sido profissional demais. E aí, estudando, quem convidariam para fazer a segunda, um dos professores falou, ó, tem um menino aqui na oitava série, na oitava série, que não para de desenhar, ele gosta muito de desenhar e tal. Pode experimentar esse menino. O que a gente tem que perder? E aí, me convidaram, né? Pediram para eu fazer um teste, que eu fiz um teste. Eu não sabia ligar um computador nessa época, né? Nem tinha na minha casa. Acho que tinha um computador horrível lá. E aí, fiz o teste. Eles gostaram. Falei, não, então vamos fazer. A gente quer uma história em quadrinhos, que o tema aí, me deram só um tema bem genérico, assim. O tema é, eu sou da paz. Se vira aí, faz aí. E aí, o que eu fiz? Eu fiz, então, uma história, né? Que era essa primeira, a capa dela aqui, sobre os alunos ali do ensino infantil, né? Sendo incomodados por um aluno do outro prédio, um menino grande. É como a gente, quando é criança, se refere a quem é maior que a gente, né? O menino grande ali, fessora. E aí, o Magnito, que era o herói, ele não chegava e salvava os meninos pequenos. Ele não chegava e derrotava, por assim dizer, o menino grande, né? Ele empoderava, para usar uma palavra da moda, um pouco fora de contexto, empoderava os próprios alunos a conseguir remediar, resolver e contornar a situação. Então, o que aconteceu, né? As crianças se viram na história. Passaram a se enxergar nessa história. Eram quatro personagens principais, dois meninos e duas meninas. E eles interagiam com esse super-herói que agia mais como um mentor do que como um salvador. Então, as crianças aqui eram protagonistas da própria história e tal. E por que eu fiz dessa forma? Porque era uma história que eu gostaria de ler. Eu gostaria de ler histórias assim, em que as pessoas aqui resolvessem seus próprios problemas sem que um salvador externo viesse, fizesse isso por elas. E aí, o colégio gostou bastante, né? O resultado com os alunos e fora de sala de aula como peça de marketing também foi muito positivo. Eles falaram, vamos continuar, vamos fazer uma por ano ou duas. Vamos ver como vai ser aí. E aí, nessa primeira, eu não sabia fazer nada no computador ainda, eu coloria a mão mesmo com lápis de cor. O rapaz da gráfica não conseguiu, por algum motivo, escanear de forma que aparecesse o colorido que eu fiz. Ficava lavado, ficava feio e tal. Então, ele, da cabeça dele, ele coloriu no Photoshop isso aqui. Tanto que você vê que tem uns degradê, nada a ver, né? E eu, como artista em formação, mas já com orgulho de artista experiente, sem poder, obviamente, né? Fiquei indignadíssimo, indignadíssimo. Achei aquilo um absurdo. Bati o pé e falei, não, a próxima tem que vir com o meu colorido de lápis porque eu faço as sombras e eu aconteço e eu sou isso e eu sou aquilo. E a partir do número seguinte já era o meu colorido. Mas vocês podem ver que isso não necessariamente representa uma melhora, né? Porque, obviamente, era como artista ainda muito imaturo, né? Não tinha domínio da técnica, não tinha domínio dos materiais. Mas essa atitude foi muito importante para mim a construção de caráter, né? E de visão mesmo, né? A artística das coisas. O projeto continuou. Continuou até quando eu já tinha saído do colégio, né? Se tornou uma profissão de fato. Um projeto que durou 12 anos, né? E que foi profissionalizado, inclusive, na forma, na técnica, na produção, à medida que foi avançando. Por causa desse projeto, quando eu estava nesse nível aqui ainda, né? Quando eu estava no meu segundo ano de faculdade, no terceiro período, eu consegui o meu primeiro estágio dentro de agência de propaganda. Na faculdade, a gente tinha uma agência experimental, né? A gente estava para criar, na verdade. Equivalente ao que vocês têm na FUNEC com a agência Totem. E aí, quando foram fazer a seleção, foi aquela fila de gente, né? Para poder fazer a entrevista. E foi o Danilo para lá, sem um portfólio de criação de propaganda, mas com sua pasta de desenhos e essa primeira publicação. Essas... Já tinha três edições nessa época. E aí, eu passei, eu fui aprovado, né? Estava no terceiro período, nunca tinha feito um estágio dentro da área antes. E, por causa desse trabalho, eu entrei. Foi isso que abriu a porta para eu começar, né? Minha jornada no mercado de trabalho. E, a partir daí, o resto da história, né? Fui de uma agência para outra, pulando de um lugar para outro. O tempo passava, cheguei a atender clientes de expressão nacional e internacional, como todas as operadoras de telefonia móvel do país. Já atendi também algumas da América Latina, né? Algumas empresas daqui de fora. Motos de amar, branquedos, estrela, né? Bombril, só para dar alguns exemplos, azeite, galo, enfim. Isso atuando como diretor de arte. E continuei, nesse meio tempo também, atuando como ilustrador profissional, produzindo material para o setor público, para o setor privado, para o mercado publicitário em geral, para o mercado editorial, para a internet, né? Não sei se cheguei a comentar com vocês desse caso. Fiz um trabalho para o Google uma vez. E aí, nessa época, eu já era ilustrador há bastante tempo, Ilustrador profissional. E o Google, ele estava... Em 2010, o Orkut ainda reinava aqui no Brasil, né? Como principal rede social. Mas o Facebook começou a crescer aqui, de uma maneira que ameaçava, já pela primeira vez, né? Esse status de principal rede social do país, que era do Orkut naquele momento. Então, o que o Google fez? Ele falou, não, vamos reformular o Orkut. E aí, fizeram o que foi chamado, na época, de novo o Orkut. Inclusive, precisava de convite para poder participar. O negócio começou meio fechado, né? E entre as coisas que o Orkut tinha, ele tinha um layout um pouco mais parecido com o layout do Facebook daquela época. E a possibilidade de customizar a sua página pessoal do Facebook. Então, você podia escolher ali temas pré-determinados ou mudar a cor do fundo e tal, né? E aí, eles me chamaram para ilustrar, a princípio, dois temas. Eles falaram, ó, a gente precisa de um tema anime barra mangá e um tema de artes marciais. E aí, eu fiz, então, ilustrei o tema, esse que está aqui é o de anime. E aí, beleza, isso era 2011, final de 2011, início de 2012. E aí, foram publicados os temas e tal. E aí, quando foi lá para março, fevereiro de 2012, eles me chamaram de novo e falaram, ó, a gente gostou dos temas que você fez e tal, a gente quer mais quatro. Reggae, outono, outro de anime e um quarto que eu nem me lembro qual que era, mas, eles falaram para mim assim, então, a gente vai querer quatro novos temas e tal, e assim, assim, assado, e o prazo é X, pera, 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 não que eu não queira fazer, mas, nessa altura do campeonato, Orkut respirando por aparelhos, vale a pena ficar investindo essa grana toda no Orkut? Eles falaram para mim o seguinte, olha, esse negócio de Facebook só faz sucesso da classe B para cima, nas classes C, B e E, a galera só quer saber de Orkut, só ver nas lan houses aí o que a galera faz, quem não está jogando Counter Strike só está ali nos Orkut da vida, e Norte e Nordeste do país, e nem, então tá, se vocês querem, então vamos fazer quatro temas, e era tão, em verdade, essa visão deles, era uma visão tão míope, que eles encomendaram os quatro temas, eu desenhei, tipo, dois, aliás, não, eu desenhei os quatro, eles chegaram a implementar só dois, foram o Tonno e acho que o outro de Anime, e nem usaram os outros dois, então, é como se eu tivesse tomado um calote ao contrário, né, porque eles me pagaram e não usaram, mas é história pra contar, né, enfim, e mais um cliente também de grande expressão, e a partir daí, né, procurei focar mais, justamente porque, vocês podem ver, em 2012 coincidiu com o período que eu voltei em definitivo pra FUMEC, eu queria me dedicar, então, mais à área de educação, né, focar na carreira acadêmica e mercado editorial, então, eu passei a ilustrar mais livros, né, com maior frequência, livros infantis, em fotos juvenis, esse daqui foi um, que a gente lançou em 2015, é a história de um, um golfinho que machucou a nadadeira, né, surgiu um machucado ali, ele precisa tratar, e aí, onde que vai tratar? Precisa encontrar uma baleia mágica no meio do oceano, pra poder fazer o tratamento ali da sua ferida, isso tudo é um paralelo com um menino chamado João, que teve um câncer no braço, um tumor, e teve que se internar no hospital da baleia, ele tinha 14, ele tinha 13 anos, quando ele se internou, pra remoção desse tumor, pro tratamento, ele comemorou o aniversário dele e infelizmente não chegou a completar 15 anos, teve que amputar o braço nesse meio tempo, e não foi suficiente, o tumor alastrou e levou o João embora. A médica que tratava dele, uma das, era a doutora Raquel Vilelo, e ela ficou muito impressionada com a história, com a trajetória do João, porque apesar de estar sofrendo, assim, inimaginavelmente, uma dor absurda, diária, constante, né, ele nunca tirava o sorriso dos lábios, e ele tava compartilhando espaço ali no hospital com crianças que eram mais jovens do que ele, né, ele tava 14 anos, já adolescente, né, então ele sabia que ele não podia fraquejar diante das crianças que eram mais novas, porque elas eram muito mais impressionáveis, né, e tal. Então ele sempre mantinha o sorriso e mantinha aquele ambiente ali radiante. e quando ele se foi, a doutora Raquel fez a promessa pra ele de que contaria a história dele. Então ela escreveu um livro, né, mas como que vai falar de morte e de doença pra criança, né, então ela fez dessa forma, ela decidiu transformar o João num golfinho e contar a história no fundo do mar, de maneira lúdica, né, e aí precisava de um ilustrador, então, por meio, né, de outros trabalhos, ela chegou até mim, me convidou pra participar desse trabalho, e a gente lançou em 2015, no Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil, 23 de novembro, e vai 100% da baleia e da oncologia infantil, até hoje. depois disso, né, um ano depois, a gente escreveu juntos mais uma, doutora Raquel e eu, né, a gente acabou se aproximando muito nessa jornada toda do primeiro livro, e queríamos continuar fazendo pelo menos mais algum projeto juntos, né, muito ocupados que somos ambos, por causa da profissão, da carreira acadêmica e tudo mais, né, a gente tinha pelo menos mais um projeto junto que a gente queria fazer, e a doutora Raquel tinha um aluno nessa época, que era o Felipe, que era, ele também tinha acabado de passar por um tratamento de câncer, então, ele foi agradecer a ela, né, falar pra ela de, de como o livro do sorriso do João o ajudou, né, e como ele se relacionou com aquele livro e tal, e aí ele queria, né, isso foi no dia do lançamento do livro, ele pediu, ao invés de comprar um livro, o sorriso do João, ele comprou dois, ele falou, ó, esse aqui, eu quero, esse é pra mim, mas esse eu gostaria que você dedicasse pra uma amiga minha, que eu vou mandar pra ela, porque ela também tá fazendo tratamento de câncer nesse momento. Como é que é o nome dela? Lorena. Então, assinou, assinamos lá no dia, sorriso de João pra Lorena. Essa Lorena, é, talvez vocês tenham ouvido falar, né, ela continua, com bastante visibilidade hoje, ela, na época, ela tinha 12 anos, e ela tava fazendo um tratamento de câncer, porque ela tinha tido um tumor no cérebro, vejam vocês, né, conseguiu remover o tumor, mas continuava com o tratamento pesadíssimo, porque tinha sido nível 4 o tumor dela, que é o mais terrível possível, e ela tinha um canal no YouTube. E ela ganhou bastante visibilidade até, porque o canal dela foi derrubado por hackers, né, em 2015, gerou uma certa comoção na internet pra recuperar, e ela recuperou, assim, com sobras dos seguidores dela depois. Careca TV, que é o nome do canal dela, é ainda e permanece ativo, né, e ela tá viva e bem, infelizmente, recuperou-se 100% do câncer. E aí, quando a gente for sabendo da história dessa menina, e que essa que era a amiga do Felipe, ele falou, pronto, é a história dessa menina que a gente tem que contar. Isso era 2016, inicio ali de 2016, e a Lorena tava com esse câncer ainda no auge, assim, né, tava tratando, e a doutora Raquel falando comigo, Danilo, a gente precisa escrever esse livro e lançar com urgência, porque essa menina pode morrer a qualquer momento, não é brincadeira, senão ela não vai ver esse livro pronto. Mas, enfim, a gente, então, é, peso do livro, a gente primeiro viajou até Jaú pra poder conhecer a Lorena e a família, falar com ela sobre o projeto, propor pra ela e tal, ela aceitou, né, gostou muito da ideia e tudo, e a gente continuou na produção e a gente conseguiu lançar em novembro de 2016, exatamente um ano depois do Sorriso de João, que era também no Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil, e a Lorena veio pro lançamento, e toda a renda desse livro, no caso, no dia do lançamento, toda a renda foi pra família da Lorena, que apesar de toda a ajuda que eles recebem, né, vivem em condições muito difíceis, é muito humilde, o tratamento exige muito financeiramente da família, quem dirá física e emocionalmente. Mas o restante, o livro continua a venda, vocês compram, quem quiser comprar, compra direto com a Lorena pelas redes dela, né, ela é bastante, acessível, inclusive, é direto, então não tem intermediário nenhum, né, e toda a renda vai, uma parte vai pra família da Lorena, uma parte vai pros hospitais de Jaú e de Bauru, que era a Jaú onde a Lorena mora, né, e Bauru onde ela tratava o câncer dela. Então, também, completamente, né, beneficente a venda desse livro, mas foi um projeto muito importante, pra mim, os dois foram, né, porque eles abriram outras portas, pra mim, eu tô procurando aqui pra ver se eu acho um físico aqui pra mostrar pra vocês. Ok, né, os dois, esse aqui é o Sorriso de João, né, e o Sonho Careca. Esses livros proporcionaram muitas coisas boas pra mim, né, entre elas, uma que foi, assim, marcante, foi ter o prefácio dos dois assinado por esse sujeito aqui, ó, não sei se vocês conseguem reconhecer pela foto, vou indicar também. prefácio do Maurício de Souza, acho muito difícil alguém não saber, mas pode ser que seja o caso, né, Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica, e, pra mim, assim, é o que é mais possível uma pessoa de carne e osso chegar próxima de um deus, né, o cara que pavimentou o Alicerce pra tudo, né, que eu aprecio e faço até hoje em dia na minha vida. E esse cara viu dois trabalhos meus, né, isso é uma coisa que sempre vai me marcar. Mas essa experiência ainda contou com o fato da gente conhecer a Lorena, né, se tornou uma amiga pessoal, ela, e esse aprendizado, e esse contato com ela, né, que foi marcante. Depois disso, fiz outros trabalhos, outros quadrinhos pra públicos diferentes, não vou me alongar aqui pra falar deles, não. A Lina foi o mais recente que a gente lançou, né, no final de 2019, logo antes ali dessa maldita pandemia começar, e o Samurai Boy, que é o meu quadrinho infantil, que é uma webcomic, mas que tem também livros impressos, que eu publico desde 2013, né, na internet, e que foi que, na verdade, fez a doutora Raquel chegar até mim, e foi o Samurai Boy, né, e que abriu as portas pra outros trabalhos, pro Maurício de Souza ter visto o meu trabalho, ele conheceu o meu trabalho primeiro por meio do Samurai Boy, né, é um trabalho do qual eu tenho bastante orgulho, é um trabalho premiado nacionalmente, né, o primeiro prêmio que a gente recebeu foi um prêmio de internet, porque tinha três meses, três meses não, três semanas que estava no ar, e a gente recebeu uma indicação pra uma premiação nacional, que é a premiação de novos talentos e o Pix, pra vocês terem uma ideia da importância desse prêmio, os jurados aqui são o Kaique Severo, que é cofundador do Portal IG, praticamente trouxe internet pro Brasil, a Isa Ventura, que nessa época ela é fundadora, né, mas era ainda presidente da Lomadi, o logotipo dessa empresa tá aqui, que a gente, às vezes, não conhece muito, não é uma empresa que aparece tanto que é uma empresa de bastidores, ela vende propaganda e plataformas de propaganda online, e aqui o terceiro é o Felipe Neto, que gostem ou não, é um dos influenciadores de maior expressão do país, né, eles eram os jurados desse prêmio, e o Samurai Boy, que é um quadrinho infantil, né, de internet, tava na mesma categoria, porque talentos da internet é uma categoria mega genérica, né, tava na mesma categoria com canais de YouTube, canal de humor, canal de moda, blog, um monte de coisa, e mesmo assim a gente conseguiu ficar em terceiro lugar, pra vocês terem ideia, assim, da disparidade, quem ficou em primeiro lugar foi o Pyong Lee, né, youtuber que tava, inclusive, na edição do ano passado do BBB, então, é, não que signifique grande coisa no contexto geral das coisas, né, mas ter tido essa indicação e receber esse prêmio, mostrou pra mim, pessoalmente, que valia a pena continuar com o projeto. Eu continuei, né, continuo até hoje, foi ele que abriu essas outras portas profissionais pra mim, possibilitou que eu conhecesse o meu maior ídolo pessoalmente, né, teve vários livros impressos que saíram na sequência, tem um que tá saindo agora esse ano em atraso, que foi lançado, né, digitalmente ano passado, que é a Operação Faísca, mas em função da pandemia a gente não conseguiu rodar ainda, mas as histórias estão disponíveis pra ser lidas gratuitamente no site, exceto as que são publicadas impressas, né, que são vendidas à parte em eventos, né, e que possibilitou que eu conhecesse o Maurício Souza pessoalmente, né, isso aqui é na edição da CCXP de 2014, um jovem, praticamente, aqui, né, na época do lançamento da primeira edição impressa do Samurai Boy, e outras amizades também, o Wendell Bezerra, alguns de vocês devem conhecer, ele é o dublador do Bob Esponja e o dublador do Goku, ele é meu amigo pessoal hoje, é amigo mesmo, foi no meu casamento, tudo mais, e a gente lançou um livro junto em 2018, isso aqui é o da gente na CCXP daquele ano, lançando o Trocadilhos Dragon Ball, foi um livro que ele escreveu e eu ilustrei, e os quadrinhos também, né, e a arte, portanto, me dão a oportunidade de falar e de unir, né, duas coisas que são as minhas maiores paixões, que são arte, quadrinhos e educação, então, tive a oportunidade de ser convidado para dar palestras em outras universidades, em escolas, né, aqui eu estou no Instituto Federal, que se eu não me engano, esse aqui é de Santa Luzia, que a foto, né, não tem logotipo, não dá para identificar, e são muito parecidas as fotos dessas palestras todas, e aqui é uma escola, uma escola de bairro aqui de Belo Horizonte, né, e nessas ocasiões, às vezes, eu dou brins, eu faço doações também de livros e revistas, mas principalmente falo sobre literatura, leitura e quadrinhos, né, justamente para incentivar essas práticas nas pessoas que são mais jovens, e, assim, vindo principalmente de uma pessoa com zero talento musical, eu falo para vocês que se vocês quiserem ter a experiência do que é ser um rockstar, né, faça quadrinhos para crianças, porque a reação que a gente tem, né, de carinho e de correspondência é essa sensação aí, e criança não tem essa, né, de, de criança não vai falar que gosta do que você faz por educação, ou ela gosta ou ela não gosta, e se ela não gosta, ela não gosta com tudo que ela tem, né, e não vai medir palavras para falar isso com você, não, não porque é malvada, não, é porque é sincera, né, sincera e não tem interesse nenhum em fazer média, em mentir e tal, eu sou muito privilegiado de poder fazer isso, poder fazer o que eu faço, de ter essa resposta, né, infelizmente, desde a pandemia, a gente não tem podido ter encontros presenciais, né, mas mesmo nos encontros virtuais é muito bonitinho, né, o que as crianças proporcionam para a gente, é, o Samurai Boy continua como eu falei, né, e, enfim, os quadrinhos em geral também, eu estou para lançar mais um livro agora, lancei junto com uma professora da FUMEC, inclusive, o Aventuras de Letícia, que saiu já, mas ainda não foi lançado oficialmente, né, que é um livro infantil juvenil, ela escreveu, eu ilustrei, e um quadrinho baseado no folclore brasileiro, que já está pronto, está rodando já, e deve sair agora esse mês, Mandinga, né, que é mais adulto, né, uma coisa mais, é, diferente do que eu costumo fazer, né, fiz muita coisa infantil, muita coisa, infanto juvenil, né, faixa etária mais baixa, fazia no meu segundo, já fiz um adulto, trabalho independente antes, falo para vocês dele, num outro momento, mas esse agora mais adulto mesmo, assim, principalmente folclore, mistério magia e tal, enfim, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque essa disciplina é uma disciplina que eu já tive a oportunidade de lecionar, não é a minha primeira vez lecionando comunicação, arte e estética, né, a primeira vez que eu lecionei essa disciplina foi, por volta de 2016, no extinto curso de fotografia que tinha na Universidade Fulmec, era um curso tecnólogo de fotografia, né, e eu fui convidado para lecionar especificamente, não chamava comunicação arte e estética, mas era arte e estética e exatamente o mesmo conteúdo, basicamente, né, e isso foi um presente para mim naquela época, eu simplesmente amei, né, lecionar essa disciplina pela primeira vez, porque é um conteúdo que eu amo demais, né, uma das minhas disciplinas favoritas no mestrado foi, é difícil até falar de uma favorita, porque cada coisa é mais incrível que a outra, mas foi justamente uma disciplina chamada por uma história da arte em Belo Horizonte, o professor Rodrigo Vivas, tem até o livro dele que baseou essa disciplina, inclusive, que é esse aqui, né, que era uma disciplina muito específica da história da arte de B.B.H., de pintura, de escultura, de função de coisa, e que principalmente, falava muito do método, né, de analisar uma obra, de olhar para ela, de encarar aquilo, né, e tal, e de ter uma fundamentação teórica sólida. Basicamente, assim, essa disciplina, apesar de não ter nada a ver com quadrinhos, né, com cinema, foi o que me abriu os olhos para como eu deveria fazer o estudo das obras que eu veria no mestrado. Então, a história da arte em geral, né, que eu já tinha começado a ter contato na minha pós, foi uma coisa, assim, tão fascinante para mim dar aula disso, né, eu falei, caramba, eu quero isso de novo. E acabou o curso de fotografia, e com isso a disciplina, obviamente, né, no curso de comunicação já tinha a disciplina de comunicação artística, mas não era eu que lecionava, então apareceu a oportunidade para eu dar essa disciplina na graduação. Tinha na faculdade um curso para a terceira idade, basicamente, era uma turma de vovós, né, que ia lá de tarde para a Universidade Fumec para ter aula de literatura, de música, de biologia, com professores da graduação. E aí, eu fui convidado para integrar o time de professores da graduação para justamente dar aula para as vovós de, vejam vocês, História da Arte. E aí, foi uma bênção para mim, por vários motivos, mas principalmente porque eu estava dando aula dessa disciplina que eu amo para uma turma de vovós, vocês não acreditam o que é dar aula para a vovó, a gente não acredita. A coisa mais maravilhosa que tem. Elas se tratam como neto mesmo, né, e querem te dar cafezinho, perguntam como é que você está, e não sei o quê. A coisa mais linda que tem. Então, foi incrível, incrível. E durante dois semestres, então, eu dei aula para as vovós de História da Arte, basicamente. Não era comunicação artística, como é o caso da gente aqui, mas era muito parecido. E aí, a gente teve, né, a pandemia e várias mudanças, né, com isso ficou essa lacuna nessa disciplina. E aí, o professor Sérgio me deu essa oportunidade de novo, né, de lecionar comunicação artística, e para mim foi um presente. E aí, ele me ligou para falar, ó, o seu horário do semestre que vem é esse. Segunda-feira, primeiro horário, comunicação artística, eu falei, peraí, Sérgio, pode parar aí. Muito obrigado, você não sabe o presente que você está me dando. Porque eu sou simplesmente alucinado com essa disciplina por causa, né, de toda essa minha trajetória pessoal, da conexão, né, afetiva que eu tenho com arte em geral. Eu não sei se vocês têm religião, têm alguma fé, veneram alguma coisa. Em coisas sobrenaturais, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho uma religião, não tenho uma fé nesse sentido. Mas, o que eu vejo as pessoas descrevendo que tem relação a essa fé que praticam, ou a divindade na qual acreditam, ou a divindade desse, eu faço paralelo para a minha relação com a arte. Porque eu realmente venero. Eu não venero pessoas ou artistas em específico, mas a arte como um todo, assim, né, a capacidade humana de produzir essas coisas. É de embasbacar, assim, para mim, uma coisa incrível, que eu acho que é sem par na humanidade. Eu fico muito admirado, né, pelas realizações da humanidade como um todo, nas diversas áreas, mas o que a gente é capaz de fazer para tocar, né, o lado emocional, de outros seres humanos, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que a gente é capaz de fazer, que a gente é capaz de produzir. A gente vai fazer um passeio, então, né, esse semestre, por essa trajetória humana, de uma forma que eu vou tentar fazer com que seja a mais interessante possível, porque eu quero continuar dando aula de comunicação artística enquanto eu viver. E a melhor forma de fazer isso é fazer o melhor que eu puder. Eu quero ser o melhor professor que eu puder ser para que eu continue lendo e estudando sobre arte por profissão e não apenas por diversão. Mas ela é, uma disciplina fascinante. Mas é isso, gente, muitíssimo obrigado, até mais.